Gente, a minha vida, cara, a Balen tá completando hoje seis aninhos e eu fiquei pensando aqui na minha cabeça como que eu surpreendi essa criança que já é surpreendida todo dia com a tia maravilhosa que ela tem que sou eu E aí me veio na cabeça, pô, será que nessa garagem aqui ficaria legal um carro de mensagem? Olha o espaço que tem, dá pra tapete vermelho, dá pra coroa na cabeça da criança Cria vergonha, cara A gente nunca teve um carro de mensagem na vida dela, né? Vai ser a primeira vez, com seis anos Eu vou fazer ela passar essa vergonha mesmo A vizinhança inteira desse condomínio vai ouvir e vai saber quem é Valentina Sobrinho Minha sobrinha É claro que pra essa surpresa, estamos convidados A primeira já chegou Daqui a pouco tá chegando meu pai, né? Meu pai Ele falou que tá lá na pedra ainda Tá na pedra ainda? Não vai dar tempo, dá tempo Obrigada, moço O que que é o presente? Mostra aí, mostra aí Aí, vocês vão ver antes da Valentina o presente que a minha mãe tá dando O piano Não é piano, isso é trecado, isso é trecado Piano só com dez anos, porque piano é o pé Ah, tá? Achei que era piano Eu errei, errei, errei Filho, vamos ver a surpresa pra Valentina Vem, filho, vamos ver Eu não quero Ele não quer, né? Parece A Valen tá vindo, gente Essa daqui, ó, a roupinha que eu vou dar pra ela É um casaco florescente com um short Vamos ver a reação dela com o presente Tadinho meu pai, mãe Meu pai vai vir atrasado Ai, tadinho Uau, chegou É ela mesmo Gente, meu coração tá muito nervoso Socorro Uau Uau Que é o presente que eu comprei pra você hoje, nesse dia do seu aniversário Legal E aí, o príncipe te dando parabéns Ó, mais um da vovó Pode abrir, pode abrir Ô, Cris Obrigada, Cris Caraca Valentina, eu não estava dormindo, eu juro Diego, cabelo Eu não estava dormindo, eu sério Eu juro pra você Ai, é um casaco pra você Você gostou? Sério? Ai, sorriso Ai, que lindo Tá bom Olha a vovê da vovó Eee Oi, gente Bom dia Vocês conseguem subir essa rampa aqui pra se esconder ali em cima? Eu não consigo Obrigada, gente Vamos que vamos Uau Uau Você acha que o seu dia vai ser muito incrível? Tá bom Eu preparei uma coisa muito importante Pode ficar de costas? Pode ficar de costas? Sem medo de mim, né? Eu não sei que medo que você sente de mim, gente Não dá pra de nada Fica assim Sim É Assim, paradinha Isso Agora eu vou dançar pra você É uma homenagem pra você Que eu sabia que não podia faltar Meu Deus Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Suas próprias mãos pintou Uma hora depois Princesa Linda De margem Alguém é igual a... Você tá acabando Não vi jamais Não vi jamais Você tipo de foi nada Essa homenagem É pra princesa Que habita Dentro do meu coração Que é você O quê? Então Não é só essa Homenagem Que eu tenho pra você É algo muito maior Tchau Bom dia, gente! Bom dia, Valentina! Já tá super emocionada, Valentina. Hoje é um dia muito especial. E a titia Jaque pediu o carro de mensagem pra cantar parabéns pra você. E agradecer a Deus pela bênção que você é na vida de toda a família, de todos aqui. Então é com muito carinho que nós agora vamos estender o tapete vermelho pra nossa aniversidade. E aí, de vermelho! Hoje, Valentina Sobrinho, você olhando esse carro de mensagem, você pode me achar ultrapassada, né? Melhor dizendo, a titia velha. Eu tô aqui pra dizer que eu tô mesmo, tá? Dia 3 de dezembro de 2022. Agora sim a minha ficha caiu, vale? Ontem, cara, a minha vida era só uma bebezinha. Tô falando de você mesmo. Hoje, você se tornou uma mulher de 6 anos. Uma idade muito esperada por você, cara. Não é? Era teu sonho fazer 6 anos. Feliz aniversário, vida. Você pode reclamar a vontade de tudo, pode ser chata. Eu deixo. Mesmo assim, você sempre será a minha sobrinha mais fofa, cara. A mais inteligente, a talentosa e cheia de atitude que eu tenho. Que o Senhor abra todas as portas pra você, tá bom? Desculpa o português. Que o Senhor abra todas as portas pra você e ilumine todos os seus caminhos. Se depender de mim, eu farei o possível e o impossível pra te ajudar a conquistar todos os seus sonhos, vale? Com tão pouca idade assim, cara, você é uma inspiração pra toda a nossa família. Continue assim, alegre, espontânea, verdadeira. E a gente vai continuar te amando pra sempre, tá bom? Um beijo da titia Jaque. Falei! Calma, gente. Mega emocionada. Agora vocês vão falar um pouquinho pro aniversariante, não vão? Pois é, a mamãe que tá emocionada já aí, ó. Como é que faz agora, hein? Passa um filme, hein? Seis anos atrás, quando começou, a barriga tá acontecendo. Como é que faz, galera? Que saco. Só a titia Jaque que faz a gente chorar, né, filha? Quando foi meia-noite, eu falei, Valen, hoje é o seu aniversário. Aí ela já chorou muito. Ela tava muito ansiosa pra fazer seis anos. Que hoje seja muito divertido o seu dia, tá bom? E a mamãe vai fazer de tudo pra você ser a pessoa mais feliz desse mundo, tá? Pode entrar, senhor. Atrapalhando aí o nosso momento emocionante. Pode entrar. Como eu sempre falo, eu faço dela as minhas palavras. E tudo que eu puder fazer pra você e por você... Vou até tirar meu óculos. É isso, eu te amo muito, tá? Você sabe disso, né? Um beijo. Aí, ó, sem palavras. É, sem palavras. A Valentina era uma menina tão maravilhosa. Às vezes eu falo, ai, eu tô sentindo uma dorzinha aqui. E machuquei aqui, ela fica... Não fica assim, vovó. Você vai ficar boa, né? Eu fico muito emocionada. Ela consegue levantar, gente. Eu sou muito grata a Deus com você, tá? E, ó, você mora sempre aqui no meu coração. Sempre eu estarei contigo. Quando precisar, pode contar comigo. Emoção, né? O que é que fala dessa vida? Que o bobo te ama muito. Conte com o bobo. E a cidade seja repetida por vários anos esse ano, tá bom? Que o bobo te ama muito. Muitos parabéns. Beijo, meu amor. Deus te ama e eu também, tá bom? Eu e o John estamos aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que você curta muito esse dia. Chore bastante de alegria, tá bom? Você tem que aproveitar muito mesmo. Porque seis anos é uma idade que você... A fase que tu entrou, que tu vai lembrar quase sempre desse dia, tá bom? Titi te ama muito. O John também. Né, filho? Botou a minha vida quando você entrou. Parece que eu que peri você. Mas... Eu sei que foi a sua mãe, mas quando você nasceu, tudo ficou diferente lá em casa. Era a primeira bebezinha que a gente tinha. E eu sei que essa nossa amizade vai muito, 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 muito além. Até a eternidade. Vamos plantar para a Valentina, Carol. Parabéns! E muita felicidade! Eu amo todo mundo. Gente, essa foi a surpresa para a vida. Acho que ela gostou, né, cara? Amei! Tchau, galera! Não esqueça de se inscrever no canal da Valentina também, hein? Um beijo e até o próximo vídeo! Fui!